Alô pessoal, estamos voltando, né compadre Anibatea? É isso aí compadre PC, já estamos de volta, foi rapidinho. Estamos de volta, transmitindo alegria pra você que tá aí na sua casa, acompanhando o programa. Eu quero te dar um aviso aqui ó, que no dia 13 e no dia 20 de junho... Não teremos o programa Coração Sertaniz. Isso, a Band não vai exibir o programa em virtude dos Jogos da Copa do Mundo. Mas dia 27, nós estaremos de volta com o programa inédito pra você. E com força total. Isso, queira Deus que na data que estivermos voltando, o Brasil tenha sido campeão do mundo. Quem sabe, levantei essa alegria. Quem sabe, né? Nada é impossível, né compadre? Nada é impossível. A gente vai tá aqui na torcida, juntamente com a equipe do Luciano Duvali, que vai dar um banho de transmissão nessa Copa do Mundo. Com certeza. Pra 100 municípios, mas estamos com 94, vai chegar aí o sinal via satélite da Band, com a transmissão de primeira qualidade pra você. É isso aí, nós vamos embora. Vamos trazer alegria pro povo. Tá chegando aí o Trinho Taí. Os reis do forró. E o Trinho Taí que está aqui. Fecha a porta e a janela, apague a luz de fora. Não deixe ninguém entrar, eu que mando aqui agora. Nessa casa de massagem, só tem mulher de primeira. Hoje eu vou aproveitar, quero deitar e rolar, bebê pinga a noite inteira. Do mundo nada se leva, a gente tem que aproveitar. Para que guardar dinheiro, o dinheiro é feito pra gastar. Eu sou um pobre feliz, quem me conhece e acredita. Não quero ser milionário, deixa eu gastar meu salário, onde tem mulher bonita. Do mundo nada se leva, a gente tem que aproveitar. Para que guardar dinheiro, o dinheiro é feito pra gastar. Eu sou um pobre feliz, quem me conhece e acredita. Não quero ser milionário, deixa eu gastar meu salário, onde tem mulher bonita. Deixa eu gastar meu salário. Mas tem que ser, onde tem mulher bonita, viu, compadre? É, onde tem mulher bonita, né? E aqui lá vai, tem muita. Olha pra falar, mas que salarão, olha aqui. Tá parecendo que você ia funcionar de tudo isso. Então tem gastar que eu falo. O Trinta aí que está aqui. Olha, tava com saudade de vocês, compadre, olha. A gente sempre que é vivo aparece, né? Nós apareceu de novo, mas sempre vamos estar aqui. Pois é, Deus me livre, sou um braçado, hein, compadre? E agora vocês já arrumaram um gaiteiro assanhado. É o gaúcho, Tchê? O gaúcho desfachado. Ah, tá doido. Então o trio tá aí, deixar aqui o telefone de contato. Trinta e dois onze dezesseis quarenta e sete. Quem precisar de um forró, o trio tá aí, tá disposto aí. O trio tá aí, tá aqui, tá disposto aí. Quero mandar um abração lá pra cidade de Uberaba. Pra o meu filho, é, José Orípedes e a Luciene. E também o compositor Jairo Carlos. Bom demais. Alô, Jairo Carlos. Um abração do trio tá aí. Isso. Compadre Vilmar, pra miagem inteira aí, Uberaba. Um abraço do coração sertanejo. Esse povo bão aí que tá assistindo o programa todo domingo, né, compadre? Compadre Tatar, Marrone e Marroninho. Aquele abraço pra vocês. Compadre Zé Nilton, da dupla Zé Nilton e Zilomar. Um abraço. Rei Gaspar e majestade. Pessoal aí também da Minas FM, que dá uma cobertura danada aí. Compadre Manelzito. E também o compadre Celso Gama. E o compadre Manelzito. Aquele abraço. Pessoal da Rádio Zé Burro. Um abraço pra vocês. Eita, pessoal apaixonado. É a alegria do coração sertanejo nesta manhã alegre da Band. Avisando que dia 29 vamos ter Diego, Cunha e Danilo. Lá você acaba de gastar seus salários aqui, ó. Salários de compadre Tatar um pouco que ele tem que engordar. Olha aqui, ó. É tanto que eu vou te falar, viu? Tô precisando de um carro forte pra carregar isso aqui. Vamos de moda, vamos de moda. Vamos de moda com o trio Taí, que está aqui. Aqui e agora. Vamos lá. Eu sou um pescador, não entendo da manha. O meu anzal só pega piranha. Eu sou um pescador, não entendo da manha. O meu anzal só pega piranha. Você aí não adianta rir. O seu anzal só pega lambari. Você aí não adianta rir. O seu anzal só pega lambari. Peguei uma piranha. Peguei uma piranha que saiu da toca. Nada, nada, nada na piranha. A piranha só come melhoca. Você aí não adianta rir. O seu anzol só pega lambari Você aí não adianta rir O seu anzol só pega lambari Pesquei na represa de Grubiara Peguei um piranhão que entortou a para Pesquei na represa de Grubiara Peguei um piranhão que entortou a para Você aí não adianta rir O seu anzol só pega lambari Você aí não adianta rir O seu anzol só pega lambari Eu sou um pescador que controla fama Tem cheiro de piranha até na minha cama Eu sou um pescador que controla fama Tem cheiro de piranha até na minha cama Você aí não adianta rir O seu anzol só pega lambari Você aí não adianta rir O seu anzol só pega lambari O seu anzol só pega lambari O seu anzol só pega lambari Melô do Pacu É o trio tá aí aqui no coração sertanejo É Pacu não, compadre É piranha Mas tudo é peixe Pacu e piranha Tudo é peixe É o trio tá aí que está aqui Moda voa aí, compadre Pacu e piranha Mas o caboclo não passa do lambari Né, compadre É vá para o sucuri É vá para o sucuri Para aí, para os pescadores Desse jeito Fala para o Imate Fazer uma música nesse ritmo É Não, é comigo mesmo Fazer música é comigo mesmo Só de mão cheia Compadre expedito Você não quer ir lá pescar um lambari Não Compadre expedito Compadre Miro Compadre Silvio Eu compadre Silvio Arrancar as minhocas Né, compadre Arrancar as minhocas Compadre PC Um abraço aí para o compadre Nogueira E essa turma boa aí da Nogueira Truco Service Que tá aí, ó Participando com nós de novo Com certeza Opa, e o pessoal do Nossa Senhora das Graças Joaquim e a Maria Aquele abraço Meu casalzinho de velho Que eu gosto demais Tem muito carinho Trio tá aí Que está aqui Com a traia toda O Anzola As varas Trio tá aí Que está aqui Mas já tem que ir Já tem que ir Obrigado Trio tá aí Obrigado pela presença Obrigado a vocês Muito sucesso Isso E a piranha do homem Eu tô com a traia aqui Com as minhocas Com os lambari Pra pegar uns pacu E umas piranha também Ah, certo Compadre PC Nós agora vamos trazer Uma dupla de primeira mão Pra vocês Cantando bonito e apaixonado Tá chegando Jota Costa E também o Pedro da Viola Aê Aê Tchau.